E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é eu, meu amor, parei que tá... E aí galera, beleza? Tamo aqui então pessoal pra mais um novo vídeo de The Evil Within, mais um capítulo, mais um episódio, mais tretagens, mais zumbis mortos, ou nós né, não sabemos. Então vamos lá, sem mais enormes delongas, estamos aqui no vilarejo onde a gente terminou o último vídeo, e vamos ver no que é que vai dar, tô ligado que aqui tem um monte de bicho, já encontrei aqui um gel escondido, bem mocadão ali, e tem muita construção pra gente dar uma vasculhada aqui antes de avançar mano. Olha, nunca já vi esse corpo balançando aqui ó, que legal véi, vamos ver como é que ela é queimando balançando, hi hi, olha que beleza, zumbis tá pegando fogo, a gente tem seringa sobrando, olha só que delícia mano, tamo com a vida cheia, a gente acha um monte de seringa, vamos quebrar aqui esse barril, mais porra de Hulk, é assim que a gente falava antes de gravar, quando a gente jogava, eu acho que não era a gente, não é eu que falava, é a gente agora, tu falava também? a verdade é que eu não queria, eu não falava, ah não tem problema pô, é na brincadeira, na brincadeira, na brincadeira não tem problema, vamos lá, o que que tem por aqui mano, tem um monte de sangue, isso a gente já sabe, um corpo morto, e uma C4inho ali, bem de boas, olha só o que a gente faz com essas C4, tem como desarmar elas tá, mas eu não vou ficar me arriscando, porque é bem chatinho desarmar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou, é tocar essa garrafa aqui nessa porra, explodir esse caralho aí, e vamos ver o que a gente encontra aqui ó, bom só, encontrando munição, de pistola, estamos cheios das munição, tem um corpo, tá com metade da cabeça fudida, então nem vou gastar meu fósforo nesse desgraçado, espero que ele não levante depois também né, mais parte de, de armadilhas, tem a opção de subir pro segundo andar, e tem outro prédio ali na frente, sei que mais daqui a gente não pode estar avançando, então vamos, é, ele tem um monte de coisa na frente também, a gente tem que subir as escadas mesmo, cadê as escadas, estão aqui ó, já me confundi, ó, uma machadinha aqui, essa machadinha também pessoal, é assim como aquela tocha que a gente pegou, no último vídeo, ela só dura uma vez tá, só mata um bicho com one hit, só que só dura uma vez, vamos abaixar aqui, desarmar a armadilha, pra tá adquirindo mais peças, e eu não tenho uma coisa galera, olha só, não sei se aparecesse daqui agora, porque eu tô falando, vamos ver aqui, agora não apareceu, mas é tipo uns negocinhos, umas gotas de sangue roxas, que ficam na tela, eu não sei, eu acho que isso talvez possa ser o vírus, que esses bichos tem, não sei, posso tá falando merda também, não sei como é que isso é transmitido, também não sei se, essa porra aconteceu aí, depois que os caras começaram a bugar, o cérebro dos loucos, ouviu uns gritos, de um cara pedindo ajuda, aqui não tem, ah uma portinha só, até eu tô perdido aqui, ó pessoal, eu meio complicadinho menos, bom, aqui a gente tem opção de esconder, embaixo da cama, ou da quilhera Mario, quer dizer que as treta aqui, vão ficar tensas, aqui vai dar uma cena, quem está aí, quem está aí, não, não atire, eu não sou nenhum deles, eu sou um doutor, Marcelo Gimenez, você estava na ambulância, antes quando ela bater certo, sim, afirmo sorte, é muito rápido isso aqui, minha paciente, a Leslie, estou correndo, por esse lado, fique quieto, nossa, a pessoa foi muito rápido ali, difícil traduzir essa porra aí, olhe por você mesmo, essas coisas, me perseguiram por toda, e eu também, por todo o local, olha o quanto bicho que tem lá, a Leslie foi por esse, por esse portão, por essa gate, esse portão, bom lord, há muito deles, para a gente sair atirando, um deles, um de nós pode atraí-los, enquanto o outro, abre a porta, se você dizer assim, você é o que está com a arma, então não quer dizer, que a gente tem que matar os bichos, e atrair a atenção deles, enquanto ele abre o negócio, esse cara é filho da puta mesmo, a gente tem que vir nesse negócio aqui agora, e abrir para o nosso tiozinho ali, poder seguir em frente, tem um pedaço no terras, você precisa operá-lo, se eu for passar, se eu for passar, porque ele foi ali na frente, e ativou essa armadilha, e todas essas porra aqui, que estavam, antes assim, foram ativadas, e podia ter matado ele até, se ele tiver chegado perto, um monte de, parede, com um stack, um track, um track nessa porra, tem um bicho, tem um bicho, ah não, ele que foi trair os bichos, ele quer colar para o negócio então, e mate esses bichos também, e mate esses bichos também, e mate esses bichos também, aquele velho vai se matar, esse cara velho vai ainda se matar, eu vi muita pessoa assim, jogando e tava com medo dos bichos logo de início, Eu não preciso ter medo deles Eles morrem tão fácil Aqui ele tem arma Isso não insetar ainda Um tiro Agora vai queimar Tem que cuidar esses caras que tem arma Aquele tinha um caninho Que servia como arma Tentei escapar ele com o zigue-zague Mas não deu muito certo Ele tem aquelas minas de aproximação Aquelas minas Minas Animal Eu sou muito esperto Podem falar nos comentários que eu sou esperto Tive feito isso mais longe Tem outra também Mais pra essa daqui Caralho Só quero pegar essa coisa Pegou Pegou Agora estou longe Não fui afetado pela explosão Ih Vamos dar uma luteada aqui Olha o tamanho desse pote mano Nossa O Hulk teve trabalho Encheu aqui 500 negocinho pra nós Vamos seguir então adiante A gente pode estar abrindo isso daqui também Não podemos estar abrindo isso daqui não Estamos cheio de fósforo já E eu podia ter feito uma melhoria Eu acho Dos negócios Mas acabei esquecendo de melhorar Me desculpem hein galera Fica no final desse vídeo aqui Ou pra um próximo vídeo isso Ou pra agora Vamos lá caralho Essa véia tá aqui Até que Paris sumiu de novo Ela se foi E aqui tem mais um negocinho né Que explica um pouco da história desse Desse Como é que é o nome Inspetor da pesada Esse detetive da pesada aqui Primeiro dia como detetive Minha nova parceira Myra Hansel É uma Verdadeira Bombeira Bombeira Lutadora de fogo Sei lá Isso aqui é um trocadilho É como se fosse meio que um Tipo Daê Que a gente fala né Essas coisas Então eu não sei o que significa tá pessoal Tenacious and no sense Não sei o que significa tenacious Sei que no sense É que ela não tem senso Meu tipo de mulher Mas Como é que é But I have got to watch I'm wrong Eu tenho que Eu tenho que ficar cuidando dela É Eu tenho que ficar cuidando dela Ela quase me pegou Checando Observando A sua bunda Olha que safado Esse detetive aqui ó Tava no primeiro dia Com essa detetive nova aí Com a parceira dele Já tava dando uma Desolhadinha aí No forebs dela Ó O vidro quebrou Quando eu cheguei perto O vidro quebrou Um monte de barato saindo Um monte de mosquito aqui Espero que não pegue Como é que ele não Aquela doença lá no mosquito Dengue Ai minha cabeça Ai minha cabeça É por isso que eu acho Pessoal Se ele não é louco Como ela falou Aquela teoria No primeiro vídeo Se ele não é o louco Ou ele tá em coma Ou Ele bateu a cabeça muito forte Tá em coma mesmo Tá morto Foi pro inferno Sei lá Ou tá entre a vida e a morte Também né Mas deu O como se encaixa nisso Você pode achar isto Usurful Necessário Útil Eu quero salvar Essa cachorra Deixa eu salvar Não deixa Então tá Ah cara Quero mostrar uma coisa pessoal Você lembra daquele vídeo Lá que eu gravei Agora não sei se foi o segundo O terceiro Que eu peguei Uma chavezinha lá na Santa Então Agora eu vou usar Essa chave aqui Vou tá abrindo Um negocinho Tá Vocês vão ver logo O que que é É como se fosse um cofre E nesse cofre Vão ter itens Munições Coisas do gênero Onde você está me levando Onde você está me levando Você não fala muito Você não fala muito Essa mulher aqui É quieta Ó aqui tá Sala dos cofres Olha quanto cofre tem Então quantas chaves A gente pode tá obtivendo Aí pra Obtendo pra Tá abrindo esses cofres E o legal Que a gente pode escolher Qual que a gente vai abrir Detetive Castellanos Detetive Castellanos Você tem uma key Uma chave como essa A gente observa aqui a chave Bugou o personagem Pressionou na frente Essa chave irá permitir você Pra abrir essa porta Ó Você tá vendo aqui Que tá aparecendo O negocinho da chave Em todos que a gente vai Pode tá abrindo qualquer Uma nessa daqui Vamos abrir essa daqui Então Encontrou uma munição de 12 Sem antes mesmo Ter encontrado a 12 Spoiler E tá ela cantando Assim Aqui Essa machorra Ela atravessa os negócios Mas atravessa a parede Trouxa Tem que usar a porta Manda rápido Tem um vídeo pra gravar aqui Tô com pressa Acho que vou salvar aqui depois Vamos primeiro Melhorar nossas habilidades Together Tá Eu acho que Eu vou estar melhorando junto com vocês Aqui essas primeiras vezes Tá Depois a gente vai fazer uns cortezinhos Pra não ficar mais estento Pra aproveitar melhor o tempo Que a gente tem Bom O que a gente falou que a gente vai melhorar Aqui a gente pode melhorar a vida A vida a gente não precisa melhorar agora Porque pô A gente tá cheio de seringa A gente tem que melhorar É a quantidade de seringa Que a gente pode Tá carregando Melhorar aqui Já gastou tudo Que a gente tinha Quase Foi pro nível 2 Agora a gente vai estar carregando 3 seringas E o que mais? 300 pontos? Dá pra quase nada Mano O que a gente pode estar fazendo Com 300 pontos? Nada Vamos dar um savezinho ali Olha só o tempo Quanto é que tá 25 minutos né A gente tá um tempo Sem salvar já Então vamos ver Quanto tempo que a gente tá jogando Eita 1 hora e 14 minutos Ah puta que pariu É tempo hein galera A gente tá esse tempo todo aqui Sentadinho Trazendo esse vídeo pra vocês hein Sem saber como é que foi O feedback dos últimos vídeos O que que tu acha Tu espera que eles estejam bem Indo bem É uma coisa diferente né Eu nunca tinha trazido Acho que uma série de vídeos Com facecam Então foi a ideia aí Que meu mozão me deu O que a gente tá fazendo E atraindo aí o pessoal né Bom Agora a gente Pode já vir aqui pra frente A gente já Abriu As armadilhas aqui Estão vendo esses correntes aí Sendo arrastados Esses berros É um boss que a gente vai enfrentar aí Muito em breve Bom Ó Aqui tem uma armadilha de urso Vamos desarmar aqui E esse local também tem bastante centinhas Eu vou tá pegando uma aqui agora Caralho Que cagaço hein O que aconteceu aqui Esse filho da puta brotou Tava aqui embaixo Nem vou queimar teu corpo Cara Vou subir aqui Pra mostrar uma santa Que eu acho que muita gente Que tá fazendo playthrough Não encontrou Essa daqui Vou tá ensinando também vocês A como destruir ela E pegar a chave dela Bem fácil tá Bem facilmente Vou pegar aqui as ferramentas Mais pote Opa Achamos aqui então Uma Lança de flecha Que faz com que os inimigos Fiquem Arturdoados Cegos Por um certo tempo Deixa eu pegar minha pistola Pega a pistola Pega a pistola Pera aí pegou Vamos ver Cadê a santinha Tá aqui Acho um pecado Tá fazendo isso Mas vamos lá Caiu a chave Vamos descer Vai ter bicho me esperando Ali embaixo Devia ter matado Antes de subir aqui Tô vendo os gemidos deles E ali tá a chave Mais uma chave Pra nossa coleção E como vocês viram Naquela hora Ficou munição ainda Lá dentro Então eu posso Estar voltando lá Estar pegando aquela munição Assim que eu tiver A arma E achar necessário Voltar lá Aquele bicho tem arma Pessoal A gente tem que cuidar Olha ó Quebrou na porta Um também Acabou de quebrar a porta Você quer ouvir nos enfrentar Chega aqui cara Para de ficar enrolando Tem umas caixas Que a gente quebrar Aqui também E lá atrás também Tem alguns inimigos Que vão aparecer depois Quebrou na porta Deve ter cobertura Porra Dessa animação Acabei não conseguindo Botar fogo nela Por causa daquele Bicho ali que apareceu Que merda Corre 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 Isso aí Evitamos tiro Daquele cara Tem uma dose Aí ó É um sniper ainda Tá louco Esse bicho aí Tá Com poderio bélico forte Mais que nós ainda Ó Uma granada Que delícia hein Tá cheio de bicho Ali embaixo agora Matando dois Ao mesmo tempo ó Ai não Passa no fogo aí Que não vai queimar também Puta merda Pessoal Me desculpem Eu tinha visto Uma dica das pessoas De que Se chegar Perto Quer ver Ai droga Esse aqui levantou rápido Caralho Eu vi o free Merda Vou tentar fazer um Negócio diferente Pra me fudir aqui Corre Eu vi um pessoal Falando que dá pra mim Gastar um fóssil Só com Dois ou mais Se derrubar no chão Mas é tenso Fazer isso Talvez tem tudo junto Nossa Me sujei de sangue Na cara Um é normal Agora se derrubar no chão Dois são Não é uma multidão Ah é Quer ver? Olha só Agora deu certo Viu Isso aqui eu queria fazer Lá em cima pessoal Mas não deu muito certo Mais uma dica aí Que eu vi nos comentários De um canal Que tava fazendo Playthrough E que me serviu bastante Só que tem esse bicho aqui Que tá vivo ainda Bom Só depois que eu toquei o fóssil Que eu vi que tava sem cabeça Fiz merda Gastei um fóssil E agora que as munição Tão indo embora Ó Outra flecha aqui Um arpão Eita 17 minutos de vídeo Queima aí Dorivaldo Olha só Sendo que a gente pegou Esse daqui em outro lugar Antes Agora tá aqui Vai entender pessoal Esse daqui Antes tava em outro lugar A gente acabou de conseguir O arp e flecha O crossbow E conseguimos também Um Uma flecha explosiva O legal é que tem vários tipos de flechas Pelo menos por enquanto Enquanto a gente jogava A gente encontrou três A de flecha Aquele era Pão ali Que a gente pegou ainda há pouco Esse explosivo Vamos ativar aqui Vamos ativar aqui essa armadilha Se a gente não tivesse ativado Eu acho que a gente teria morrido Por causa disso Mais um potão do Freck O Freck me manda lembranças Tem outro negócio aqui O que que é esse daqui Uma garrafa Beleza Vamos ativar aqui a armadilha de novo Não é necessário Eu queria vir pra casa Tava com medo De ativar E eu morrer E aí está A desejada doze Shotgun Vamos criar uns atalhos aqui então Novos Agora a gente tá cheio de itens novos Vamos tá melhorando também os negócios Vamos ver Pra equipar a pistola Vamos colocar pra esse lado A doze Vamos colocar pra esse E o arpão Vamos botar aqui pra baixo então Melhor Isso aí Só temos que decorar agora Onde que tá cada negócio Pra cima é seringa Então sempre que ficar por último É seringa Seringa a gente não pode estar gastando em vão Só gastar quando a gente tiver com pouca vida Ah esse potinho Olha só esse daqui pessoal Só que a gente tinha encontrado outra vez Que a gente tava jogando E olha só que foda É um negócio escrito com sangue Ele está nos observando Não podemos sair Eu acho que aquele Com esse ele Eles querem dizer aquele cara Que tava se teleportando sabe Que teleportou lá e matou Que esse policial no primeiro vídeo Que também no primeiro vídeo apareceu lá no Na ambulância Junto com o pessoal Bem rapidão ele apareceu Ele presumiu E quando a gente vazou Também do hospital Ele Apareceu em cima do hospital Bem rapidinho Ele presumiu também Bom Já lutamos no lugar ali Agora Acho que nesse vídeo Ainda vamos matar aquele gordão Vamos dar uma apressada aqui E vamos estar matando o gordão Nesse vídeo mesmo O gordão seria um boss né É Ele é meio que um boss Ota Alguém quebrou um vidro ali Foi tu né safado Volta não filho da puta Tomou nossa costa Ai ai O que que é isso daqui mano É a armadilha Acho que ele só que vê a armadilha Cadê filho da puta Agora não sei se ele tá vindo por ali ou por lá Tá ali ali ó Uma velha Uma velha Mas eu tô ouvindo o barulho tanto dos dois lados Aqui mano Tô meio que com medo De prosseguir Agora tem dois Cai mucreia Acabei ficando sem paciência Vou gastar dois esforços mesmo Eita carai Morrido Esse levanta rápido ó Tem que Tem que chegar bem longe E tentar acertar de longe Tem um patinho de grupo ali Uhum Tem esse daqui que se preocuparam também Obrigado amor Esse bicho levanta mais rápido do que os outros Então Tem uns bichos aí que tem características diferentes tá pessoal Tem que tomar cuidado também com isso Cada um tem suas habilidades Outros não caem quando tomam tiro na perna Outros cai Eu tô full aqui já de flechas Vamos ter que melhorar o arpão aí breve Em breve Vou dar uma corrida aqui mano Quero lutear tudo bem direitinho Aqui é pra ter um bicho Não tá aqui Mais seringa Vamos usar uma seringa aqui Daqui a pouco a gente vai enfrentar aquele boss A gente vai ter que ter bastante vida Porque ele é bem complicado Ah e por favor Se quiserem aí É óbvio que isso vai acontecer Mas se quiserem que ela Que ela jogue também mais frequentemente Porque pô Acho que esse é o segundo vídeo que eu tô gravando eu Jogando Eu também quero que ela jogue tá pessoal Então avisem aí nos comentários Traz a Carol Não deixa ela parada aí Só pra deixar o vídeo mais bonito Como você subiu aí tão rápido? Você está bem-vindo de dar uma olhada Por favor O tempo é da essência É imperativo Nós encontramos a Leslie antes Qualquer coisa que deveria acontecer com ele É ele então A gente encontrou um Magic Kit aqui agora Pra primeira vez E tem um gravador aqui Que conta um pouco da história Do que tá acontecendo por enquanto Vamos lá Então Experimento número 4 Número de subjetos eram 14 A atividade no cérebro diminuiu Mas a sincronização foi ativada Eles começaram a apresentar um pouco de inconsciência Eles começaram a apresentar um pouco de inconsciência As mentes deles caram uma bagunça E a consciência deles foram deterioradas Teria que me conectar e eu mesmo para fazer um teste Sei lá Então pessoal Acho que eles estão fazendo alguma coisa com esses doentes aí Com essas pessoas que são meio loucas Fizeram né O que já aconteceu Que deixaram eles assim Deixaram eles meio que agressivos E parece que Não sei Pelo menos eu acho que Isso se passa Porque senão Só teria um doente né Ou 14 A gente já matou muito mais de 14 eu acho Então acho que esse negócio aí Infecta a pessoa Bom Eu sei que aqui em cima não tem mais nada O polimão tá descendo agora E tá enfrentando o Gordone 24 minutos de vídeo Acho que em 5 minutos a gente consegue enfrentar ele Então vamos lá Mas ainda tem que lutar um negócio né Não tem problema Preciso de ficar um pouco mais distância que o outro Bom o meu amigo ele tá com a gente também jogando esse jogo pessoal Só que ele é diferente tá Ele não tá junto com nós aqui no jogo Ele é um protagonista Não ou melhor Como é que se usa com esse personagem lá que tá no jogo mas É um coadjuvante Senhor Douglas Como é que tá o negócio Tá legal Sou muito mal cara Não posso fazer isso Vamos subir aqui em cima Pegar essa machadinha Que aí a gente vai encontrar um bicho Que eu tô ligado Esses fenos aqui até que são interessantes Tem como usar eles pra matar os bichos Só que Eu não sei acho que ele mata os bichos em maior quantidade Quando a gente toca fogo nele Se eles estão perto do lugar Feno no caso Nossa Temos com 16 negócios Dá pra fazer 16 flechas 17 agora com esse daqui Aqui não tem nada Ih Ih Não gostei disso aqui Pera aí Tem um barulho Eita Quebraram uma janela Onde é que foi isso? Ah ali ó Vamos acessar esse machadinho rápido aqui Pra gente A gente fode com aquela armadilha Pegalou o olho né bicho Não deu tempo Mais 4 missões Mas aí amor O que tu tá achando do jogo? Acho bem legal Acho bem legal? Aham Tem alguma coisa que tu quer acrescentar Aí da experiência Enquanto a gente jogou E o que Quando tu vai jogar também A gente faz o seguinte A gente começa a upar então A habilidade de ter uma mira melhor Daí a mira não fica tão trêmula assim Acabou o tremulo Aí começa a refumirar então Vai ver o tremulo Vai ver o tremulo Pera aí ó 2 Vamos queimar 2 aqui Ah Você ficou agachado Filho da puta Troll do caralho Eu achei que como ele tava agachado E ia contar também Ele ia pegar fogo Mas ele não pegou fogo Filho da puta Filho da mãe Não tinha um outro aqui Parece que tinha outro também Três Sumiu o bicho Seringa Olha como tem item A gente não olha É que é muita coisa Sei lá Muita informação Escondido Vamos subir lá E ver o que a gente encontra 27 minutos É Esse vídeo aqui realmente vai ser um pouquinho mais extenso Pra quem a gente vai matar o Gordox É O Gordox pessoal Aquele que comenta nos vídeos aí Brincando Brincadeira Gordox Caso você assistiu esse vídeo aí É brincadeira Eu admiro muito seu trabalho Como comentarista aí De crossfire Point blank Coisas do gênero E Pessoal O Gordox nem me conhece Ele nunca vai assistir esse vídeo E vamos lá pessoal Agora vamos tretar com o Gordão aqui Eu não sei por que fazer isso Sabe por que o Gordão Ele tá tão de boa ali Tá ali comendo os porquinhos dele Tava cuidando dos porquinhos dele Bem de boa E a gente tem que tretar com ele Pra poder avançar Eu acho isso um preconceito Com quem é gordinho E eu não faria isso Vamos dar tiro no pinto Tiro no pinto Tá parede Eu já tiro no pinto Só vou dar tiro no pinto Porque foi engraçado É que tem um filme Anjos da lei Dois Um Não é no dois Ah é o dois Talvez né Então esse cara começa a tirar no pinto do cara E derruba o pinto do cara no chão com o tiro É no um É no dois Eles encontram o cara na cadeia Depois que eles prendem o cara Daí Não Antes de encontrar o cara Eles tem uma ideia Eles tem uma ideia Pô Com quem que a gente vai falar Que entende de tráfico e tal Daí eles falam assim ó Daí eles falam pro outro E falam Tiro no pinto Eu acho que o dia final do vídeo Podia ser tiro no pinto Tiro no pinto Vai ser tiro no pinto Atira nesse aí Vai Vamos tentar tirar É que a gente quer ser muita munição No tiro no pinto daquele cara Eu achei que ia dar algum resultado Alguma animação diferente Mas não deu Puta Você solta aí Se desgraçado Quer tirar em ti Porra Que isso você tá Caralho Isso mano Vai lá Isso aí Filha da puta Vai atirar nele É melhor né Eu não queria ver essas caixas aqui também Vamos lá Enquanto eu saiba essas escadas aqui Eu vou meter uma bala nele Ihihihi Nossa eu não vou ter que ver isso É uma linha bem fodida Vocês viram Tem que tirar esse cara rápido O meu nome é Spawn Deixei ele louquinho ali ó Agora Fiquei uma flecha de Fleche nele Puta agora acabou meus fleches Ai, cansou, cansou Não cansa, não cansa Não Arrombado Vamos lá, vamos lá Eu não acredito que eu viro tanto, pessoal Ele cansou Foi, foi, foi Esse boss aqui é meio tenso, galera Não pode correr tudo, agora eu me precipitei e corri demais Nossa, ele me queimou o breuco aqui Tá fora o matéria agora Ah, o Feno me ferrou ele agora Droga, o primeiro que eu te amassar ele é tão fácil, né O Feno ali me atrapalhou quando eu fui tentar escapar dele Na banho, toma na banho Filha da puta Ai, pessoal Nos desculpem, melhor, me desculpem por ter feito tanta merda E olha só que legal onde é que vai os negócios, o resto dele, ó Vamos nesse cara louco aí que se teleporta Então ele tem a ver com essa atentagem, óbvio que ele tem a ver Bom, eu usei bastante munição Olha só, vai para esse negócio Ah, eu vou pegar ele agora Eu gastei bastante munição Só que o motocic a gente vai usar para poder prosseguir na história Me desculpem aí por ter Tomar esses hits toscos Eu meio que me atrapalhei, pessoal, por causa daquele Feno ali Eu vou até mostrar para vocês, ó Na hora que eu fui fugir dele Eu bati naquele Feno de lá E daí, né Daí me fudi E da outra vez eu tinha usado a flecha de explosiva Eu acho que ela tirou mais vida Muito feito isso dessa vez Mas tentei dar uma de fodão e matar sem ela Aí eu acabei meio que me ferrando, né Mas é isso aí, pessoal Vamos criar aqui as flechas, ó A gente pode estar criando Pronto É, não gasta um por vez, não, hein Gasta bem mais do que Um dos Dos recursos de armadilha que a gente tinha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá Se gostaram, por favor, não esqueçam de avaliar ele Deixar o like de vocês Favoritar o vídeo também E me digam o que está achando da história do jogo Estão gostando Porque a opinião de vocês é bastante importante, tá A gente está trazendo esses vídeos novos aqui De um outro jogo Além do MidtadayZ Porque a gente quer atrair um público diferente também Mas manter o público que a gente já tem Manter os jogadores de MidtadayZ Então a gente vai trazer dois vídeos por dia E até, tipo, incentivar o pessoal que joga MidtadayZ A jogar esse jogo Porque é bem bacana E assistir também, né Vídeos diferentes Porque, pô Se é MidtadayZ também Eu moro em Joa, né A gente encontrou um baúzinho aqui Tá, galera Vamos abrir ele aqui agora Ver quem que te encontra Eu estou ligado aqui A gente pode encontrar bombas Então tem que abrir bem com cuidado Eu abri ele agora bem desleixadamente Nem me liguei Podia ter bomba Mas antes de acabar Deixa eu dar uma olhada Aqui tem outro baú Você lembra que tinha? Ah, é verdade Lá em cima tem um também, né Morte pegou? Já, já Lá em cima A gente subiu lá na escada Ah, é verdade E esse daqui tem uma bomba, pessoal Quer ver? Vamos ouvir lá Agora a gente pode Defusar ela assim, ó Viu? Tem que manjar Para não ver, né Se não tivesse feito isso Aí Teria explodido Teria sabido rapidão, né Deixa eu carregar aqui a 12 Para a gente estar adquirindo Essas balas novas E aqui tinha mais uma flecha Mas a gente já melhorou Já criamos outra flecha Então a gente não precisa estar pegando A gente precisa pegar essa bomba aqui Para poder estar criando novas flechas Então é isso aí, pessoal Valeu Até mais Um grande abraço E fomos! Adiós Adiós Adiós